E hoje chegou a primavera, para ser mais exata, começou às 5 horas e 2 minutos dessa tarde. É a temporada das flores e dos dias mais longos. E olha, esse ano a estação promete ficar com temperaturas acima da média. Já estamos na primavera que começa com cara de verão. O dia iniciou com termômetro na casa dos 30 graus. Haja água para rebater esse calorão. Muito quente, muito seco, né? O quente, tem que tomar água bastante, água, hidratar. Por falar em água, o pedido com o início da primavera é por chuva. A gente está esperando faz tempo a chuva, né? Mas não vem? Precisa chover urgente. Depois do inverno mais quente e seco dos últimos 6 anos, a expectativa é que a primavera chegue para cumprir o seu papel. E o primeiro sinal de que a estação vai trazer boas vibrações está no colorido das flores. Já estão muito mais bonitas, viu? As floriculturas comemoram. Primavera, que é a época do florescimento, certo? Por quê? Porque já vai entrar numa época de verão, com fartura de água, chuva, e é onde a planta vai frutificar. Então ela vai dar flor, a flor vai virar fruto. E a sensação de renovação fica ainda melhor com a previsão do tempo. Segundo o climatologista, o calor continua, mas a chuva tão esperada deve cair em breve. As chuvas, um pouquinho acima da média histórica, deve cair uns 10% a 20% acima do histórico. As temperaturas, com o início agora da próxima semana, devem começar a voltar a chuvas. As temperaturas devem cair um pouco. Então vão ficar temperaturas a mesma, mas não vai ser aquela primavera fria. Nós vamos ter um início quente devido a esse final de inverno quente. Começou a chover, mesmo que seja uma quantidade não significativa, a umidade do ar já melhora. E com a frequência das chuvas, então vai manter essa umidade mais alta, na faixa aí, na média de 60%, 70%, que é o ideal para a saúde.